Tim, Fujioka e Agape apresentam Jeremy Camp Pela primeira vez no Brasil, a maior revelação mundial da música cristã Uma noite de louvor, adoração e comunhão Quinta, doze de maio, no Goiânia Arena Ponto de vendas, livrarias primícias e loja 7 Apoio, Espaço Ani e Vini Realização, Agape, eventos com propósito Promove, eventos com excelência Informações, 32240668, 84142494